Olá, mais uma vez começamos conosco o programa dos vídeos. Convido-me a estudar conosco a palavra de Deus que, dentro daquilo que o Senhor está fazendo com Deus, o que o Senhor irá fazer e, como o Deus está preparado para que ele tire a luz. Nós não sabemos que, dentro das coisas que estão acontecendo, elas não foram assim de repente. Há uma linha traçada dentro do mundo. Deus não está sendo pego de surpresa com as coisas que estão acontecendo, e ele quer de tomar as suas providências. Absolutamente. Vamos ver, no nosso programa de hoje, a linha da história da humanidade, sempre que a palavra de Deus. Todo o poder de família, arte e papel, nossa obra, não existe só a palavra de Deus. Mas, quando temos os milhões, eles estão conseguindo. Fazendo o wi-fi, dois-feitos e feitos, que eles precisam do mar, de Deus e os meus morreram. Depois, o que é que a gente vai fazer? Ainda não tem o para-ra, que é a voz do mar. É uma lua, que é uma lua, que é uma lua. Isso tem o para-ra. Deve ser um para-ra em uma lua, que não tem o mar. É um para-ra em um mar. É um para-ra em uma lua, que é um para-ra em um mar. Deus não está sendo tempo de surpresa e tendo que acertar as coisas e tomar providência de uma hora e fazer um plano porque tudo está tendo um ponto. Então, a dor. Quando Deus criou o homem, Deus já sabia todas as coisas que iam acontecer e Deus já tomou as providências antes que as coisas começassem a acontecer. Antes que o pecado viesse ao coração do homem, Deus já estava providenciando uma solução também. No coração de Deus, Ele já estava vendo o sofrimento ser entregue para que o homem não experimentasse a sedia da morte, para que o homem não ficasse extremamente separado de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus adaptou na salvação do Senhor. Nós vamos ver que o pecado, o fruto do pecado é de um Cristo. Então, o idioma é de um pecado. Eu quero que você assista comigo, a gente se vê, a gente se perguntar sobre o pecado, sobre a idioma, sobre a maldade do coração dos homens. O primeiro homicídio nasceu na primeira família da Terra. Quando Caim matou Abel por inveja, Deus deixou claro que o coração humano é falho, cheio de maldades. A inveja e o preconceito sempre sustentaram crimes e assassinatos. No Holocausto, milhares de judeus foram mortos através da intolerância religiosa e do preconceito. Depois vieram tantos crimes e até hoje vemos pessoas sendo mortas por coisas banais. Ganância onde filhos são acusados de matarem os pais por dinheiro e até mesmo pela religiosidade. O homem foi criado para adorá-lo e respeitar de sua comunhão. Mas, isso está escrito aqui em Gênesis, em capítulo 16 e 27. Quando Deus fez o homem, Deus fez a sua imagem com forte a sua existência. Deus fez o homem puro, Deus fez o homem desfábio, Deus fez o homem consciente, Deus fez o homem conhecido e experimentando o quão maravilhosa é a presença e o desfrutar da conta do Deus. O que Deus fez o homem é a presença e o desfábio, Deus fez o homem desfábio, Deus fez o homem. Sobre todos os tempos que se afastam do homem. Isso foi o propósito de Deus. Deus o criou, Deus criou o homem, a sua imagem e a sua sentença. Talvez você faça perguntar, será que Deus é semelhante ao homem? Uma cabeça com dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos, um corpo, cabeça, tronco, membros. Ouça é a semelhança a qual Deus criou os semelhantes a ele? Ouça é a semelhança de Deus? Nós sabemos que Deus é Espírito. Deus não precisa, ele não tem um corpo, Deus é Espírito. E tudo, tudo, tudo. Essa semelhança é porque Deus também não é uma força cósmica. Deus não é uma inteligência, uma sabedoria, uma força. Mas Deus é uma pessoa. Ele é Espírito pessoal. Ouça, Deus estampa, Deus desféce, 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 desféce. Deus tem sensibilidade com o que sentem-se que ele ficou com ele. Nós temos a capacidade de gostar de trás, de desféce, de desféce, de amar, de ter vida, de ter ódio. E tem, enfim, essa capacidade, essa semelhança a ele. E nesse primeiro momento da criação, Deus nos disse que ele nos disse a ele, em toda a sensação, da sua pobreza, da sua santidade. A bênção que vem certo está, assim Deus criou o corpo, a sua imagem e o criou, mais que o que ele quer dizer, o que ele quer dizer, vá se ver, ou seja, homem e filha. Ser homem, ou ser homem, na completa sensação dessa palavra, é feito o que ele quer dizer. Por isso nós vemos tanta distorção com relação à sexualidade. Porque o pecado traz isso, ele mascara, ele tira essa imagem de Deus. É como uma moedazinha de cobre, como se tinha antigamente moedas de cobre, você encontrava perdida na terra, molhada, o tempo passou e aquela moeda vai sendo convulsada. Ela vai sendo, ela vai sofrer de convulsão. E aí, você olha para uma moeda que está convulsada pela circunstância. Ela perdeu a cunha da espada pela consciência. Você nem sabe mais do seu valor, porque tudo foi convulcido pelo que ele fez. O pecado tirou essa beleza, tudo que ele faz. O pecado que o estabiliza, que ele se expõe, o ser doente, é uma questão de ser, a imagem, e ser doente. Adão e o Pai falharam o posto de outras pessoas, e não somente experimentaram a morte, como também passaram as consequências do seu pecado para o mundo da humanidade. Muitas vezes as pessoas tecam, o casal se separa, pensando, Ah, esse é problema meu, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, eu sou o dono do meu, ninguém vem brincar com você. Mas é isso. Nós todos, as nossas filhas estão brincadas junto com tudo. Nós todos fazemos parte dessa humanidade, dessa história, e o pecado do mundo. Ele atinge as suas gerações, ele atinge as pessoas ao lado de nós. Alguém está idiota, alguém que não está com a sua mente do lugar, pode sair por aí, atirando, passando inocentes, e o seu pecado atinge o pecado. O pecado já tem uma perda com você. Não só a sua descendência, não só os seus filhos, e os filhos e seus filhos, mas toda a pastora mãe recebeu a consequência do pecado em nossos pais. Tudo o que nós vemos dentro de nosso corpo, todo o sofrimento que nós temos é exatamente como o pecado pode ser. Mas Deus nos deu em Cristo a solução para o pecado. Ele é o santo de Jesus. Jesus pagou pela nossa vida para nos dar o ventre e o reivindicamento do nosso coração. E nessa hora eu quero te orar agora com você. Para que você possa experimentar, não somente as plantes que vivem com esse novo coração, não somente a salvação, tendo o seu nome escrito no livro da vida, mas ser fós, fós-fós, fós-fós, fós-fós. 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 E que é importante, se for possível ser doido, e ore com tudo que você fez. Sempre. Sempre estou pecador. E sempre estou longe de você. Sei que a minha vida não tem te agravado, e eu me exercito. Se eu tivesse um desculpa aos teus pecados, eu abro o meu coração e te convido, Senhor, ouvir para a minha vida. E dole completamente. Escreve o meu nome no livro da vida, e dê-lhe, Senhor, uma vida soa, santa, e vida, e toda a ciência. Estou vivo a parte de você. E com tudo que você fez. Aqui. Aqui. Graças a Deus. Com o imposto de acertar tudo. E que você possa viver a partir daqueles, da presença de Deus, aguardando a vida de Jesus. E aí, já estou praticando. E agora, nós vamos progredir a vida de Jesus.